Porque hoje eu assisti aqui o relato do senador Requião, onde ele foi comunicado que foi aberto o processo para a expulsão dele do PMDB. Vai ser expulso, segundo eu vi aqui o relato dele, por ter sido sempre fiel e coerente ao velho MDB de Ulisse Guimarães e daqueles que lutaram pela democracia e pelos direitos do povo brasileiro. De fato, a avaliação que eu faço é que no Brasil está havendo uma grande crise de identidade dos seus líderes com os partidos políticos. A pergunta que eu faço, e claro que eu não sou do PMDB, mas paga a reflexão somente, se os bons são expulsos, o que restará nos partidos políticos? É uma reflexão que eu deixo nesse registro, por ter acompanhado muito aqui o trabalho do senador Requião. Eu acho que ele deveria receber uma medalha, uma medalha do velho MDB de guerra, que eu aprendi a conhecer aqui desde o tempo de sindicalista ainda, no combate contra a ditadura, e depois na Assembleia Nacional Constituinte, liderado ali, porque ele era ainda do PMDB, por Ulisse Guimarães, principalmente, e Mário Covas, que depois faleceu, mas estava ali também Luiz Inácio, Lula da Silva, Olive Dutra e tantos outros. E foi uma grande parceria naquela época que construiu a Constituição Cidadã, que no meu entendimento o senador Roberto Requião representa até hoje com a mesma coerência. Obrigado. Obrigado.